porque os sensos, os órgãos de sentido têm uma relação com os desejos. E é isso que sustenta. Se você conquista a sua mente, você conquista o desejo. Então, o que quer dizer ser conquistador da mente? Quer dizer ser livre dos desejos, bons desejos, bons pensamentos, bons sentidos para si mesmo e para os outros. Esses são os meus desejos puros. Primeiro, você parece bem, muito bom quando você começa a conquistar os desejos. É um ponto bem simples. Mas é bem profundo. Então, cada um tenha atenção a isso. Mesmo no serviço de Deus, tem alguns desejos. Mesmo no serviço de Baba, tem alguns desejos. E Baba deveria receber um local assim de serviço. Deveria ter um local assim de serviço. Se eu recebi alguma direção, alguma direção para o serviço de Baba, mas deu um apego, você tem que ver quanto apego você tem. E se é um sinal de Baba ou é o meu desejo? Algumas vezes são os desejos próprios, de qualquer motivo. Se não tiver desejo, como é que nós vamos fazer o bom esforço? Portanto, pense nesse tópico. E se libere dessa prisão de desejo. E experimente liberação de vida. A revisão da Murali. A revisão da Murali. A viagem da Murali, de 1969. 3 de maio de 1972, era de hoje. Seja um legislador, não aquele que quebra as leis. Servendo os cadáveres, você se esquece de Shih Bhabha. Aí. Shiva, quando muda, se torna como veneno. e aí você chega. Quando você muda de outra vez de Shiva para Shav, então, nunca pense nos pensamentos. Não veja esse corpo. Enquanto você vê o corpo, não veja os corpos. Enquanto tiver aquele pensamento do corpo, se você estiver sempre dentro da lei, você nunca irá quebrar. e você nunca se irá perder em nenhum aspecto. Maia não vai pegar você. E quando Maia lhe ataca, Maia até não lhe atende. Como é que você pode perder? Você tem que se entregar a baba em todos os seus pensamentos. Se você não se entregou, se não se rendeu ao pai, em cada um dos seus pensamentos, então, seus pensamentos, quando são colocados em ação, vocês se derrotam. Portanto, se vocês se consideram os levedores, jamais infligem nesta lei. Verifiquem se o pensamento que vocês tiveram é digno de ser rendido ao pai ou não. Se ele for um pensamento inútil ou pecaminoso, vocês não podem oferecê-lo ao pai. Ele não poderá aceitá-lo. Vocês podem entender o que tem de oferecer ao pai, mais elevado nas alturas. Deixem que cada pensamento seja elevado. Continuem a oferecer cada pensamento ao pai e a tarefa dele. E vocês jamais serão devotados. No presente, vocês não estão recebendo poluição prática por nenhum pensamento inútil ou impuro. Mas à medida que vocês progredirem um pouco, nem vamos falar em ações. se vocês tiverem qualquer pensamento impuro ou inútil, vocês terão punição prática por eles. Vocês têm pensamentos inúteis, mas pensamentos também são um tesouro. E qual seria a condição dos que desperdiçam seus tesouros? Qual é o resultado dos que desperdiçam sua riqueza desnecessariamente? Eles vão à falência. Do mesmo modo, ao desperdiçarem o tesouro dos pensamentos elevados, vocês não são capazes de experimentar a aquisição da herança que receberam do pai. que estado alcança alguém que vai à falência? Vocês experimentariam um estágio assim. Portanto, no momento presente, vocês têm que ser muito prudentes no presente. Os peregrinos chegaram a um ponto alto em seu destino. Ao ir a um destino muito alto, existe uma grande necessidade de que todos estes são cada paz. É preciso verificar cada passo Qual seria o resultado se vocês prestassem menos atenção a um de todos? Em vez de subir, seu pé escorregaria e vocês desceriam. Então, no momento presente, vocês prestem este tanto de atenção. Não existe descuido. Na época antiga, era uma fase diferente. Aquela época agora passou. Agora vocês não devem ser misericordiosos. Se mesmo agora vocês continuam a ser misericordiosos, então as almas não serão capazes de ser misericordiosos com si mesmas. E aí Tchau, tchau.